Eu passei de foguetão, dando grau só com uma mão Já chamei sua atenção, com o ronco do robozinho Hoje quis voltar então, porque viu meu meiotão Mas nas antigas não queria quando passei de prisão Não mudei pelo cifrão, nem por minha condição Se hoje eu tenho dinheiro é pelo meu talento Vai, pega a visão, então pega a visão Um grau de meiota por toda a espada que você me disse não Vai, pega a visão, então pega a visão Usei calcada, não quero saber, aqui é só bom de coração Eu passei de foguetão, dando grau só com uma mão Já chamei sua atenção, com o ronco do robozinho Hoje quis voltar então, porque viu meu meiotão Mas nas antigas não queria quando passei de prisão Não mudei pelo cifrão, nem por minha condição Se hoje eu tenho dinheiro é pelo meu talento Vai, pega a visão, então pega a visão Um grau de meiota por toda a espada que você me disse não Vai, pega a visão, então pega a visão Usei calcada, não quero saber, aqui é só bom de coração Vai, pega a visão, então pega a visão Vai, pega a visão, então pega a visão